Gente, vamos falando agora sobre o setor policial. Ontem à tarde, acompanhado do seu advogado, o Valterir Pessoa Salles, autor do homicídio aí, por ciúmes, ele se entregou na delegacia da Polícia Civil. Esse crime aconteceu agora no final de semana, a gente divulgou aqui, e ontem o autor desse crime, o jovem que matou um outro rapaz aqui em Três Lagoas, ele se entregou à polícia, ele se apresentou na delegacia, acompanhado do seu advogado, e o Israel Espíndola esteve por lá, e a gente vai acompanhar a reportagem agora. Valterir Pessoa Salles, de 21 anos, depois de ficar três dias foragido da polícia, se entregou na delegacia do Serviço de Investigações Gerais, o SIG. Valterir é o autor das facadas que vitimou Lucas de Souza Pereira, no último sábado, na rua Domingo Riminoli, em Três Lagoas. No interrogatório, Valterir disse que a atitude foi em legítima defesa. Na verdade, logo depois dos fatos, nós passamos a diligenciar, a identificar uma autoria, como ele estava foragido, nós fizemos algumas diligências nas casas de familiares, e por isso foi representado pela prisão preventiva dele, que foi decretada pela justiça local, a primeira vara criminal local. Aí, na tarde de hoje, ele resolveu se apresentar como advogado, foi quando nós cumprimos a ordem judicial. A alegação dele é que ele agiu em legítima defesa, que quem teria agido primeiro, partido para agressão, tentado a agredi-lo, foi a vítima, mas é totalmente diferente do que foi apurado. Valterir compareceu na delegacia, na companhia do pai, por advogados. Assim que terminou o interrogatório, os advogados não quiseram comentar sobre o caso. Apenas vão aguardar a decisão da justiça. Quem falou para você que ele fugiu? Desde sábado ele está foragido da polícia? Foragido? Qual que é a linha de defesa a partir de agora? Não, a gente vai, simplesmente, a gente vai aguardar, vamos analisar tudo o que tem no inquérito, tudo, a manifestação do juiz, você entendeu? E aguardar o tempo certo para a gente apresentar o nosso pedido. Assim que depois, na delegacia do SIG, Valterir Pessoa Salles foi encaminhado para o presídio de segurança média de Três Lagos, onde irá aguardar pelo julgamento. Nós interrogamos ele, agora foi cumprido o mandato de prisão, ele vai ser encaminhado para o presídio, e o inquérito vai ser concluído e encaminhado à justiça para apreciação. Tá aí, né, mais um crime esclarecido pela polícia civil aqui de Três Lagos, e a gente lamenta, né, porque na verdade se tratam aí de dois jovens, né, praticamente, um morreu e o outro está indo para o presídio. Tá aí, né, mas um morreu e o outro está indo para o presídio.